Música Antes eu te conhecia, te ouvir falar Mas agora de contigo andar Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai Te quero em mim, minha vida é mais e mais Antes eu te conhecia, te ouvir falar Mas agora de contigo andar Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai Me alegro a Tua vontade mais e mais Tu sondas e conheces meu coração, Senhor Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor Sendo, pois, teu Filho, venho te dar louvor Que bom é Tua vida em minha vida Antes eu te conhecia, te ouvir falar Mas agora de contigo andar Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai Te quero em mim, minha vida é mais e mais Antes eu te conhecia, te ouvir falar Mas agora de contigo andar Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai Me alegro a Tua vontade mais e mais Tu sondas e conheces meu coração, Senhor Sendo, pois, teu Filho, venho te dar louvor Que bom é Tua vida em minha vida Tu sondas e conhece meu coração, Senhor Tu sondas e conheces meu coração, Senhor Sendo, pois, teu Filho, venho te dar louvor Que bom é Tua vida em minha vida Que bom é Tua vida em minha vida Que glória é Tua vida em minha vida Me alegro em Tua vida em minha vida Amém.